Vamos lá time! Vamos lá que a gente... Travei! Não, não, é que alguém não carregou ainda, mas entrou muito ou não. Já tô lá, mano. Tá a debossagem aqui. Por quê? Por causa da debossagem dos outros. Nível 1, superado com sucesso. Vamos lá, clã. São 5 níveis de baú, 6. Depende da sorte. Speed increase. Não, o diamante é quanto? Um diamante é o máximo. Ainda vai subir, acho que 20 pra pegar diamante, mas não. Só para usar arqueiro aí. Vamos modeler. Cheguei no arqueiro, dei dois gritos e errei tudo que eles já tinham morrido. Level 2 completo. Tá a debossagem, Hugo? Só tá vindo o Lucky, né? Tem impressão que ali pra frente a gente vai tomar. Eu prefiro tomar azar no começo. Depende do final. É. Ó meus guardinhas. Ó meus Summons batendo. Que... Que isso, velho? É um item que eu craftei pra testar. Ah, que legal. É bom isso aí? É, dá um K de dano pro pau lá do guardinha. Ah, bom, hein. Nível superado com sucesso. Mais sorte. Isso aqui vai dar merda. Se bem que é... Junta, junta, junta meio. Deram 100% de ataque power increase pra gente. Só que o dano é dobrado também, não é? Ou não? Dano que a gente toma. Nossa. Ok. Ah, o tempo, se a gente fizer mais rápido, conta mais, né? Tempo, ah. Looting the treasure. Cara, até o momento está bem de boa. Bem de boa mesmo. E guns. Tem que sentar a vara nesses goblin. Quanto mais dano dá, mais o blood ele dropa? Não, não. Tem certinho o blood. Entendi. Nível 1. Superado com sucesso. Damage aura. Velho. Tá tranquilo demais por enquanto. Sério, eu tô bolado. Tô bem bolado. Eu acho que o destroyer é bom pro cubo. Porque nós destroyers, a gente gera escudo, né? E aí nós absorvemos... A UAUE também é muito forte. Sim. A UAUE também é muito forte. Sim. Eu vou colocar uma foguerinha. Ok. Mud power decreases. Vamos decrescer a vontade que a gente ainda bate pra caramba. É legal. Sim. 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 Basta. Show. Lifesteal? Ok. Da nele bola. Vamos curar tudo. Tô com medo, na moral. Tá muito fácil. Tá muito tranquilo, tá muito fácil. Ah, chega lá no último boss. Mega luck, damage aura, sério. Tem alguma coisa errada com esse jogo, tá bugado. A gente só tirou buff bom. Só tirou buff só tudo, desde o começo. Tipo, sério. Tem algo que tá zoado aqui. Não veio nenhum debuff desgraçado e encrenqueiro. Ok, já estamos com acesso ao baú de ouro. Ah, um unlucky. Ok, sem item tudo bem. Sem item tá suave. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu não usei nenhum, eu tenho cura no máximo também Eu to patifico Ataque power decrescido, porém você toma menos dano, tudo bem Ea Beyblade Ea Beyblade Ea Beyblade Ea Eee Ea Ee Showzinho! Rumo ao Platinum, falta um né? Suave, suave. Corre reto, a gente já sabe o que fazer. Ok. 30 segundos, começa a ver se tem gente explodindo perto aí, mobzinho que explode, dá aquela virada, dá aquela olhada, tem o ultimo mob no meio, acho que dá pra limpar. Suavinho, time. Tranquilinho, time, boa. Boa, tranquilo, de boa. Amigo. Cubo vai até que level? Infinito. Os levels eles upam o seu nível de baú. Kill time cooldown increase, ok. Um, debilidade da ídol. Meti uma fogueirinha aqui no chão porque... porque não? Qual o limite diário? Esses Chileans Orders aqui são o seu limite, você recebe três por dia. Vou passar. Essa cara de concentrado deveria ser um emote. Não é cara de concentrado, é a minha cara, eu só tenho essa. Mas é ruim, tipo, eu não entendo. Já teve gente que chegou na live quando eu tava concentrado e falou assim, por que você tá puto? Não tô puto, tô jogando normal, tô concentrado. Tá, eu entendi o que vocês querem dizer, vai. Engraçado. Está melhor agora. Só falta um update agora. Um upgrade. Agora é pra diamante. Full stripping. Full stripping. Full stripping. Full stripping. Full stripping. Full stripping. Que! Tomei outra, eu tô morto, cuidado. Eu tomei alguma coisa aqui, que tipo, foi de uma vez, velho. É a opção de fogo. É o que? O monstrão de fogo gigante. Pois é. Tá atrás de mim. Caramba, eu devia ter tomado cuidado, velho. Caeteia aí. Cheguei, cheguei. Não teve pote, não teve nada, velho. Vai ancorar muito mais o que tu. Vale, já potei aqui. Tesourinho. Tomei hit kill. É, era uma sala no qual o meu life tava reduzido por 30%. Enfim, não justifica, né? Volta pros concentrados e tá melhor. Tá bom. Vamos! Esses bichão elite aí, tomar mais cuidado Show, posso o que? Talvez uma ou duas salas Ah, survival Ok Se você estiver muito low, usa um potinho aí só pra garantir Que vai ser hit kill Ok, ok Ok Ok, ok Tem um grandão no meio Explode o grandão hein Beleza, acho que dá pra gente começar a limpar Showzinho Usa pot aí Poxa, vai ter que estourar pot Usa pot, usa pot, usa pot, usa pot Já vai contando o cooldownzinho Opa, deu Opa, deu Boa, deu Não toma a gente desses golems Ele descasta a skill Ele descasta a skill Opa, faltou 140 Nossa, pra finalizar bonito Vamos lá Essa raiva vai até que leve, até encher o baú Showzinho Easy peasy Olha o japonêsinho Olha o coreano 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 Tem a ver coreano Explamação asiático chat Somos a zero dia sem ofender coreanos Asiáticos Tô tomando Tô tomando Tô tomando de graça Uh, quebrou Aí o Smash Bros Aí o Smash Bros Aí o Smash Bros Mano, foi muito estranha essa rodada aqui Uuuu Baú máximo